Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, estou aqui para mais uma aula de gramática, essa primeira aula de gramática depois das nossas férias. Ontem nós já iniciamos o nosso segundo semestre, mas agora eu estou dando aula de segunda de redação e na terça eu estou dando gramática, ficou mais interessante para vocês, com esses vídeos curtinhos e aí de 20 minutos que a gente está preparando para vocês. Então, assim como na aula de redação que a gente entrou em um rima de revisão, a mesma coisa vai acontecer aqui com a gramática. Eu vou dar uma relembrada nos pontos principais do que a gente viu até aqui, para que a gente possa estar com tudo fresquinho na cabeça e assim dar sequência, né? Bom, então vamos lá. Bom, o que eu gostaria de falar primeiro para vocês... Deixa eu ver aqui na primeira imagem. Eu vou voltar aqui para a nossa tela. Primeiro é o seguinte, gente. Bom, por que a gente estuda a gramática, né? E o que é a gramática, qual a importância dela? Primeiro de tudo, eu acho importante a gente ter aquela consciência, né? Consciência na nossa cabeça de que a gramática, ela não é uma questão que exclui as demais, né? Mas ela é uma das possibilidades da nossa língua. Porque a linguagem, a língua em si, ela é muito variável. Ela é muito diversa. E isso eu não estou querendo dizer só em relação a... Ah, existem várias línguas. Existe o português, o inglês, o francês... Não, não é só isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer aqui é... Dentro de uma mesma língua, ela varia muito. Dentro de uma mesma língua, a gente tem uma possibilidade incrível, né? De variações. De uma região para outra. Mesmo de uma cidade para outra. Você já percebe isso. Por exemplo, eu que moro em Pederneiras. Quando eu vou para Bauru, já percebo uma variação na forma como as pessoas falam daqui para lá. Então, a nossa língua é muito rica. E essa diversidade é muito boa. É muito interessante. É muito importante que essa variação exista. Sabe? Mas o que acontece? Qual é o objetivo da gramática? A gramática é uma área de estudo da língua portuguesa. Que procura estabelecer padrões. Estabelecer... Formalizar as ideias da composição de uma língua. E aí, lá no começo do semestre, eu comentei com vocês que existem alguns tipos de gramática. A gramática normativa, a descritiva, a histórica, a comparativa. Mas que na nossa disciplina, a gente ia se atentar à gramática normativa. E quando eu digo isso, eu estou falando da norma padrão da língua portuguesa. E por que eu dou tanta ênfase na norma padrão da língua portuguesa? Porque essa norma é a que rege as provas, os vestibulares, os concursos que vocês forem emprestar ao longo da vida. Certo? Então, por isso que a gente se atenta à gramática normativa. E beleza, Letícia. E o que tem essa gramática normativa? Eu vou abrir aqui o slide que eu preparei para vocês. Para a gente olhar lá. Então, o que acontece? A gramática normativa, ela tem algumas separações, alguns elementos em cada uma delas. E aí, o que acontece? Bom, a gente vinha estudando algumas coisas que se relacionavam principalmente à morfologia. E o que é a morfologia? A morfologia, aqui nesse campo, é o estudo da forma das palavras. A forma, como se formam as palavras. E o nome dessas formações, que depois virão a compor as outras áreas. A sintaxe, a estilística, a semântica. Certo? Mas se a gente for pensar de uma forma mais cromológica, do início para o fim, que não é fim, mas é só uma forma didática de conversar com vocês sobre. A gente poderia dizer que, primeiro, a gente tem a fonologia e a fonética, que se preocupam com os sons que a gente produz na língua. Com os sons que pertencem à língua. Por exemplo, A, U, I, O, C, E, F, G, H. Tudo isso são sons, né? São letras, mas antes de serem letras, são sons. Então, a fonologia, a fonética, é uma área da gramática normativa que se preocupa com os sons da língua. Em seguida, a gente tem a morfologia, que é onde se encontram as classes de palavras. Lembram? As classes de palavras, o artigo, o verbo, o pronome, o adjetivo, o substantivo. Tudo isso pertence à morfologia. Depois, a gente tem o quê? A sintaxe. Sintaxe, viu? É assim que se fala. Não é sintaxe, não. Você que dá vontade, mas é sintaxe. A sintaxe, ela se relaciona com a função das palavras dentro de uma frase. Então, ela sai da questão anterior da morfologia, que falava sobre a formação das palavras, a formação dos significados, e ela passa para a função. Então, dentro de uma frase, a menina é bonita. O que é o A? O que é a menina? O que é essa relação entre os elementos? Então, vai relacionar. A morfologia vai se preocupar com a formação das palavras sozinhas. Então, o que é o substantivo? Isso aqui é isso? Isso aqui é isso. A sintaxe vai relacionar tudo isso. Ah, isso é com isso, da que forma é isso? Dá essa ideia e tal? A semântica, ela é uma área que vai se preocupar com os significados das coisas. Então, por exemplo, quando a gente disse assim, falou, falou e não disse nada. Então, quer dizer, existe uma diferença entre falar e dizer. Essa diferença entre falar e dizer, então, é uma preocupação da semântica. Então, outro exemplo, quando eu falo alto, baixo, então, existe um contrário, uma contrariedade, um contraste. O alto é o contrário do baixo. Então, isso também é uma preocupação da semântica. Aí, a gente também tem a estilística. O que é estilística? Depois que a gente já aprendeu bem todas essas outras áreas, a gente pode começar a brincar com a língua, né? E o que é brincar com a língua? É trazer os significados além daquele tradicional que a gente está acostumado. Então, é quando eu uso as figuras de linguagem, por exemplo, quando eu digo assim, amor é fogo que arde sem se ver. Está vendo? Estou brincando. Amor é fogo. Amor é fogo? Como assim? Amor é sentimento. Não dá para ser fogo. Entende? Então, eu começo a brincar com os significados possíveis dentro de uma língua. Isso é estilística. Então, isso foi eu retomando as principais áreas e o tipo de gramática que a gente estuda na nossa disciplina. Ok? Então, agora a gente vai dar uma passada de olho rápido sobre o que a gente estudou até aqui. Certo? Como eu disse para vocês, a maioria dos nossos conteúdos foram de morfologia. Por que morfologia também? Porque a morfologia é o que mais costuma cair nos vestibulares. Está certo? É o uso dos adjetivos, dos pronomes, do substantivo, tudo isso junto. É o que é mais cobrado em relação ao português. Além das questões de literatura. Que é isso mais para a aula de literatura em si. Mas a gente também vai ver ainda coisas que se relacionam, por exemplo, a estilística que eu falei para vocês. Que são as figuras de linguagem. Também veremos coisas de sintaxe, que é a função das coisas na frase. Tudo isso é muito importante. Mas antes de a gente se aprofundar, vamos dar uma breve recapitulada do que a gente viu até então. Então, essa daqui, para quem costuma acessar, essa daqui já é a nossa faixinha. De gramática, os slides das aulas. Quando você entra na pasta de gramática, tem duas outras pastas. Os slides e as listas. Então, aqui nos slides das aulas, a gente tem tudo o que a gente viu até aqui. Em gramática. Então, a nossa primeira aula aqui, a gente falou sobre os substantivos. Obviamente que eu não vou explicar tudo isso de novo. Mas eu vou dar uma breve passada para vocês, que é interessante. E dá para a gente aprender bastante. Bom, como eu tinha dito para vocês, as classes de palavras pertencem a um grupo maior da gramática, que é a morfologia. Morf, psicologia, forma. E logia, estudo. Então, estudo da forma. Aí, eu comecei... A primeira classe de palavras que eu falei para vocês é o substantivo. Interessante a gente perceber quando eu falo de variação. Uma classe de palavras que é variável e uma que não é variável. As invariáveis, né? O que significa variar e não variar? E isso é muito importante eu relembrar aqui. Porque é uma coisa que vai aparecer em várias das classes. A gente vai continuar estudando, ah, isso daqui varia dessa forma, isso não varia. Então, é importante a gente lembrar disso. A classe invariável é aquela que vai ser... Que ela muda. Ela se transforma. Quando a gente fala do masculino para o feminino. Quando a gente fala do singular para o plural. Quando a gente pode mudar do diminutivo para o aumentativo. Então, isso é variar. Sofrer alterações. Agora, quando eu digo que uma classe é invariável. Quer dizer, ela é aquilo. O que eu explicar ela é. E em todas as vezes que você utilizar ela, ela será aquilo. Ela não vai mudar. Ela não vai se alterar. Ela não será variada. Ok? Eu vou tentar me fechar, por exemplo. Porque eu fico... Eu fico me mexendo aqui e vocês não estão vendo. Aí fica... Esquisito. Então... Ah... Isso aqui. Eu vou aparecer só um pedaço. Tudo bem? Então, é isso. Classes variáveis são essas que sofrem alterações. E as invariáveis não serão alteradas. Aí eu comecei falando para vocês sobre o substantivo. O substantivo, ele é a base. Eu poderia chamar ele de base da morfologia. Isso por quê? Porque ele é a substância. É o nome. Tudo que é um nome é um substantivo. Certo? E aí a gente viu que existem diferentes tipos de substantivo. Por quê? Porque os nomes, eles são dados a diferentes tipos de coisa. Eu dou um nome para uma pessoa. Eu dou um nome para um objeto. Eu dou um nome para um sentimento. Eu dou um nome para um fenômeno da natureza. Então, isso é o que faz variar o substantivo. O concreto é aquele que existe. O concreto é aquele que existe. Vamos ver se aqui é para vocês verem. Os comuns são aqueles que nomeiam as coisas de maneira geral. Os próprios são os que nomeiam coisas específicas. Os coletivos nomeiam coisas em grande número. Esses concretos, coisas que existem. Por que o Batman está aqui? Inclusive, o Batman está aqui na mesa. Porque ele existe mesmo que na imaginação. Quando eu falo Batman, tem uma forma exatamente. Então, tudo isso que tem uma forma, que te lembra uma imagem, isso são substantivos concretos. Aí, tem aqueles que são abstratos, porque são sentimentos. Aí, eu coloquei as imagens aqui para brincar com isso. Tristeza, escuridão, alegria, educação, beleza. Aí, tem aqueles primitivos e os derivados. Os primitivos são os que primeiro existiram. E os derivados são aqueles que surgiram a partir destes. E, como eu disse para vocês, como eles são variáveis, eles se alteram em número, grau e gênero. Beleza? Como eu disse, isso aqui é a gente passando rapidamente, né? Sobre o que a gente estudou. Daí, nós temos o adjetivo. O adjetivo é aquele que vai adicionar uma característica ao substantivo. Então, eu tenho um nome, que pode ser um daqueles tipos. E nós adicionamos uma ideia, uma qualidade a esse adjetivo. Por exemplo, Letícia. Carinhosa é uma característica de Letícia, que é um substantivo. Então, esse carinhosa é um adjetivo. Esse ad, de adicionar, certo? Então, ela é uma classe gramática variável, quer dizer que ela vai mudar. Aí, tem aqui exemplos. Bondoso. Aí, tem aquele que tem a diferença entre o adjetivo explicativo e o restritivo. O explicativo é aquele que fala de uma qualidade que é sempre, é fixa. E o restritivo é aquele que fala de uma... É que dá uma qualidade ao substantivo em um determinado momento. Então, quer dizer, que não é sempre assim. Por exemplo, eu falei, Letícia é bondosa, é carinhosa, mas eu posso ser depois... Estar irritada? Então, quer dizer, esse se altera, esse é restritivo. E o explicativo define sempre. Aí, tem o exemplo de neve fria. A neve sempre é fria. A fruta madura não é sempre madura. Então, é de vez em quando. É uma coisa que define sempre o estado da fruta. Aí, tem o simples, o composto. Simples é uma palavra formada só por um radical. O outro é formado por mais de um. Primitivo, derivado, só uma característica que a gente já tinha visto. Aqueles que são relacionados a países, estados, cidades. E a locução adjetiva. A locução, lembra que eu falei para vocês? Sempre que a gente tiver mais de uma palavra junta para exprimir a mesma ideia. Lembra do locutor? O locutor fala muito. Então, tem a ver com isso. Locução, mais de uma palavra junto para exprimir uma qualidade. Adicionar uma ideia ao substantivo. Depois, nós fizemos exercícios. Depois, nós falamos sobre o artigo. O artigo é bem simples. Ele vai determinar o substantivo. Se ele é definido ou indefinido. E ele vai variar também. Aí, ele define algum específico. Aqui são o, as, o, os. Esses são os artigos definidos. Aí, eles podem se juntar também com preposições e tomarem outra forma. E os indefinidos são aqueles que deixam, no geral, um professor, aluno, uma, uns. Você não sabe exatamente. Mas você sabe que existe uma quantidade, mas você não sabe ela com exatidão. Esses são os artigos indefinidos. Então, aí, eles se contraem também com as preposições e se tornam outros. Então, tem outras possibilidades. Aqui, a gente falou dos pronomes demonstrativos. Pronome. Essa palavra, pro, nos indica que a gente já falou o nome. Então, por exemplo, eu falo a cadeira. Depois, eu falo aquela cadeira. Aquela. Esse aquela está se referindo à cadeira que já foi dita antes. Certo? Então, esses aqui são os pronomes demonstrativos. Pro, aparecem depois do nome. E se referem a alguma coisa, né? Que já foi dita antes. Então, nós vamos usar os pronomes demonstrativos. E aí, a gente viu que eles se alteram no espaço, no tempo. E as variáveis e os invariáveis. Ok? Não se... Não se... Fique assim, ah, meu Deus, que difícil. Não. Tudo esse conteúdo já está disponível pra vocês na pastinha. Eu estou revisando aqui só pra gente lembrar que a gente viu isso. Mas as aulas também são disponíveis. E é super tranquilo. Só pra gente não retomar esse segundo semestre do nada, né? Mas lembrar um pouquinho o que a gente já tinha conversado. Aí, também tem o verbo, que faz parte também da morfologia. E o verbo, ele é de extrema importância, porque ele exprime a maioria das coisas que a gente fala. São verbos, eles estão sempre presentes nas frases. Eles podem expressar a ação, o estado, o fenômeno, uma ocorrência, um desejo. E aí, eu mostrei como é que eles são formados. Falei do radical, que é aquela palavra que não se altera. Aquele comecinho da palavra, que é sempre igual e se repete. A gente vai... Pra criar um verbo, a gente só vai adicionando ideias a eles. Mas tem um comecinho que nunca se altera. Esse comecinho é o radical. Aí, a gente tem o vogal temática, que é a questão do A, E, I. E, amar, brincar, sorrir, vestir. Aí, eu falei pra vocês que os verbos terminados em or, eles pertencem à segunda classe. Porque antes, porque eles vêm do verbo por, que antes se escrevia por, e a desinência é aquela que vai indicar a terminação. E aí, eu falei pra vocês da concordância verbal e nominal. Então, verbal, uma casa, não posso falar uma casa dentro da gramática. Não posso, assim, dentro da gramática normativa. Mas, no popular, eu posso falar. Mas, pensando na gramática normativa em específico, não seria correto falar. Mas, concordar verbalmente é concordar com o verbo e nominalmente concordar com o nome. Eu li, eu leu, não pode. Eu li, concordou com o verbo. E concordância nominal. O vizinho. Eu posso falar os vizinho, que aí eu não tô concordando com o número do nome. Ok? Concordância verbal e concordância nominal. Esse é um conteúdo de extrema importância. Que é muito... A gente precisa se atentar principalmente quando se escreve em redação. Ok? Depois eu falei pra vocês das figuras de língua. Das funções da linguagem, né? Diz que toda comunicação tem um objetivo. E, dependendo de qual seja o foco do que tá sendo tomado ali. E, quer dizer, a cada momento a linguagem pode ter uma função. Mas esse conteúdo aqui a gente revisa na próxima aula. Eu passei aqui mais pra falar sobre as questões da morfologia. Então, a gente estudou muitos temas que se relacionavam à forma... A formação, né? O estudo da forma das palavras. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, calma, relaxa. Acho que isso daqui foi só uma breve revisão. Pra gente lembrar o que a gente tinha visto. Mas os slides estão aí disponíveis na pastinha. Vocês podem passar o olho e olhar com calma. Eu pretendo trazer exercícios pra gente refrescar ainda mais. Mas não se afligem. Não fiquem preocupados. Porque a gente vai caminhar com calma. Mas vai caminhar de forma que ajude vocês. Que seja mais efetiva. Por isso, eu quero trazer mais exercícios. Tanto de primeira fase, como de segunda fase. Pra vocês ficarem bem traques em gramática. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Hoje nós temos monitoria também. Deem uma olhadinha lá no horário. A última monitoria do dia. Se eu não me engano, é das 9h30 às 9h50. Então, 20 minutinhos pra você falar. Ai, Letícia. Naquela aula de verbo que você deu, eu não entendi muito bem que é desinência. Então, vai na monitoria que eu vou te ajudar. Eu vou te explicar. Ok? Muito obrigada por ter assistido até aqui. E nos encontramos à noite, tá? Fiquem bem. Se cuidem.